Chegamos a era digital, e nada melhor do que fazermos algumas inovações para facilitar a sua vida com a segurança do Safra Consignado que você já conhece. Primeiro, o Safra Consignado enviará um link via SMS para iniciarmos o processo de formalização do seu contrato. Agora, a assistente virtual do Safra Consignado solicitará o número do seu CPF. Vale lembrar que para sua segurança a conversa será gravada. Na sequência, nosso assistente virtual irá perguntar se você está de acordo em iniciar o processo de formalização digital, informando o número da proposta. Responda sim se de acordo ou não caso discorde. Após aceitar, será solicitado uma foto do seu documento, que pode ser RG ou CNH como mostra na tela. É importante que este documento esteja legível e sem cortes, como aparece em nosso exemplo. E agora, uma foto selfie como mostra a tela. Atenção! Não aceitamos fotos tiradas de outras fotos, fotos de corpo inteiro, ou fotos que estejam na galeria do seu celular. É necessário que seja uma foto tirada no momento do processo. Agora, chegamos na etapa dos aceitos contratuais. Leia com atenção cada item e responda sim se estiver de acordo. Após a verificação dos itens, enviaremos o seu kit de contratação. A sua leitura é muito importante, afinal, é nele que você encontrará todas as informações sobre o seu contrato. Neste momento, nossa central já está realizando análise documental e de sua selfie. Chegamos na última fase. Será enviado um link para gerar a permissão de geolocalização. Para prosseguir, você deve permitir. Assim que você permitir o acesso, é gerado um token digital, liberando o botão para assinar. Após assinar, você será redirecionado ao WhatsApp, devidamente com o token. Chegamos ao final da nossa formalização. Caso possua dúvidas, entre em contato com seu correspondente bancário ou pela central de atendimento Safra Consignado 0300 151 1234. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. O Safra Consignado agradece a sua preferência.